Olá, boa noite. No ar o repórter NBR. O Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em fevereiro deste ano pelo presidente Michel Temer, apresentou no início desta noite um balanço das ações relacionadas à vinda de imigrantes venezuelanos para o Brasil. Mais de 48 mil pessoas já solicitaram o pedido de regularização no país. Somente no primeiro trimestre deste ano foram construídos nove abrigos para acolher essas pessoas e estão previstas as construções de mais dois desses espaços. Além de refeição e toda assistência social, os venezuelanos que atravessam a fronteira também recebem assistência à saúde. Mais de 9 mil já passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também atua para combater o trabalho escravo, emite carteiras de trabalho e promove ações de inserção no mercado com orientação à língua portuguesa. E ainda sobre a Venezuela, este fim de semana foi de eleições presidenciais que marcaram a reeleição de Nicolás Maduro. Sobre isso, o governo brasileiro emitiu nota hoje em que lamenta profundamente que o governo da Venezuela não tenha atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Segundo o Itamaraty, o pleito deste domingo não teve credibilidade e legitimidade. Na nota, o Brasil afirma que as eleições ocorreram com presos políticos, partidos e lideranças inabilitadas e sem observação internacional independente. O Itamaraty afirma que as eleições aprofundam a crise política no país, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige o povo venezuelano. Quando compra um celular ou um computador novo, você pensa no destino do antigo? O descarte irresponsável de material eletrônico é um problema crescente no Brasil e no mundo, com riscos para o meio ambiente. E a reutilização desse material é uma forma de diminuir o lixo, além de gerar inclusão social e digital. Computadores, celulares, acessórios, componentes eletrônicos, usados, antigos ou que não funcionam mais. Matéria-prima para esse pessoal. Desde pequeno eu sempre gostei de informática, né? E um amigo meu me indicou e eu comecei a fazer os cursos e agora estou aprimorando. Eles fazem cursos no Centro de Recondicionamento de Computadores de Valparaíso de Goiás. Com o apoio do governo federal, é um dos dez espaços que recebem e recuperam equipamentos eletrônicos, ao mesmo tempo que oferecem capacitação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Como é um curso profissionalizante, a gente está aprendendo para ter melhor chance de ter trabalho, não é? E eu quero ter um emprego legal. Os computadores e materiais recuperados são encaminhados para escolas, bibliotecas e outras instituições. O que não pode ser reaproveitado, recebe a destinação adequada para evitar poluição e contaminação ambiental. E junto com o CRC de Valparaíso, o governo federal lançou uma iniciativa para facilitar esse descarte e aumentar o volume de material recolhido. Esse ônibus adaptado vai funcionar como um centro móvel de recondicionamento de computadores. Ele vai circular nos próximos dias aqui pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E também vai percorrer outros pontos da capital e do Distrito Federal nas semanas seguintes. A meta é recolher dez toneladas de lixo eletrônico e até cem computadores para serem recuperados. Essa coleta tem o caráter pedagógico, ela é educativa para conscientizar a população, ensinar a importância do descarte. Ela tem aproximadamente três meses de duração, são várias atividades, mas ela é uma ação constante nossa. Já tem sete anos que nós trabalhamos com lixo eletrônico. Anualmente, nós temos capacidade de doar pelo menos mil computadores, capacitar pelo menos 600 alunos e tratar de 400 a 500 toneladas de lixo eletrônico. O projeto dos Centros de Recondicionamento de Computadores completa dez anos e as dez unidades estão distribuídas por todas as regiões do país. É bom sobre todos os aspectos. É uma consciência de meio ambiente, de disposição de equipamentos eletrônicos. Ao mesmo tempo, é um reaproveitamento de equipamentos que ainda pode ser reutilizado por um outro público. Isso é muito importante em si. É a capacitação do jovem que aprende a lidar com o equipamento. E para saber mais e conhecer a rota do ônibus que está recebendo e reciclando materiais eletrônicos em Brasília, acesse o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Lá você também encontra os endereços dos Centros de Recondicionamento de Computadores espalhados pelo Brasil. Na penúltima etapa de sua viagem à Ásia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, reuniu-se na manhã de hoje com o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, também conhecido como Banco dos BRICS, em Xangai, na China. O ministro ressaltou que o banco conhece as necessidades dos países em desenvolvimento e emergentes e que o Brasil tem disposição em trabalhar e cooperar com o NDB. O ministro disse estar confiante de que, até o fim do ano, a filial brasileira do banco esteja em funcionamento. Ainda em Xangai, o chanceler falou sobre os projetos brasileiros financiados com recursos do banco, no valor total de mais de 420 milhões de dólares, e disse que o Brasil vai apresentar mais de 100 produtos em uma feira internacional na China, que deve ocorrer em novembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho